Épico Gargas, o Vigia é poço e obtido através de invocação especial Bônus passivo uma vez invocado, defesa física Ahn, será que ele é tanque? Olho de Vigia MP Critic Damage Reduction Caraca, 40% Monster Damage Reduction E Boss Damage Reduction Essência Verdana Chris HP Pote, 8% Max HP, 3% Sai, ele se resiste Caraca, pra um épico, você tá bom, hein, filho? Asas da Vida Recorre 3%, máximo HP instantâneo Quando você matar Algum inimigo Que isso? Cara, o cooldown é 10 segundos, véi Isso só, o que é isso? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoins.com.br Vamos ver se Nations